O meu 2022 Venha com a Fernanda Curiosa e conheça as suas vestimentas. Oi pessoal, sou a Fernanda Curiosa. O ano de 2022 foi como uma viagem fantástica. A série sobre as vestimentas étnicas da China me deu a chance de conhecer a história e os costumes diferenciados das 13 etnias chinesas. Durante este processo, o mais comovente foi que, embora o ritmo moderno de vida seja rápido e o modo de vida das pessoas já tenha mudado, as vestimentas são preservadas e herdadas como um importante portador cultural e continuam enriquecendo a China. Um país em que 56 etnias convivem harmoniosamente e prosperam juntas. À medida que a digitalização dos museus da China vem se aprofundando, as exposições online e transmissões em tempo real estão cada dia mais populares, tornando uma realidade as minhas visitas aos museus em diferentes lugares. Cheguei a Shanxi e vi o exército subterrâneo que dormiu por dois milênios. Fui a Beijing e vi memórias sobre a agricultura chinesa. A mais impressionante foram as ruínas de Sanxingdui. Embora fosse uma visita virtual, a grande árvore e a grande figura de bronze de lá foram muito surpreendentes. Com a ajuda tecnológica, as viagens imersivas no tempo são vívidas. Hoje é um dia muito especial para os fãs de filmes em Beijing, já que a mostra de cinema brasileiro na China, que começou no outono do ano passado, finalmente chegou a Beijing nesta primavera. Como falo português e sou fã de cinema, não poderia perder os filmes brasileiros, não é mesmo? Os que já assisti são indusiasmantes, mas o filme Aos Olhos de Ernesto mostrou um lado reservado e pacífico do Brasil, parecido com a China. Os filmes refletem uma semelhança na história, cultura e sociedade destes dois países e nações tão diferentes. Desde 2021, um lote de bons filmes brasileiros tem entrado sucessivamente nos cinemas chineses e ganhado uma boa reputação, fazendo com que muitos chineses que nunca visitaram o Brasil se interessem por este país tão distante. Cada gravação de 2022 me ensinou alguma coisa. Eu gosto de explorar a cultura e a história, apreciar a música e a arte, e gosto de compartilhar o que vejo na China com vocês. Acredito que, embora não estejamos próximos, é possível encontrarmos uma ressonância emocional e nos tornarmos amigos. Como foi o meu 2022? No próximo ano, queria que vocês me acompanhem continuamente. Vamos fazer novas viagens fantásticas juntos. Feliz ano novo e muita prosperidade em 2023! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?